Em abertura, na última quarta-feira, a campanha O Homem Sonha, Deus Realiza. O curto teve início com ministrações de loucuras. Ele é Deus, Ele só faz o reino ao reino dos seus. Logo em seguida, o pastor Alexandre falou um pouco dos sonhos de Deus para nossas vidas. Muitos pessoas não acreditam mais em sonhos, em gerais, em projetos, mas nós acreditamos. Eu tenho certeza de que Deus vai ser uma grande mudança na sua vida. Quem precisa de uma mudança de caminhos, não levanta a mão de Deus, fala-se, você vai fazer isso, você vai chamar, ok? Fala-se que mudança, só que ele, faça que mudança, vem sobre minha vida. Fala-se que a mudança de Deus é bem-vinda na minha vida. E todas as outras vão ser sobre a caminhos, hoje eu vou deixar uma voz, hoje eu vou deixar um profetizar, amém? Hoje nós começamos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular de Nanuc, nós temos seis igrejas em Nanuc, e em todas elas, nessa noite, nós começamos a poderosa campanha, o homem sonha, Deus realiza. Hoje, aqui na rua circular número 140, no centro de Nanuc, na igreja sede, foi uma grande bênção. Centenas de pessoas foram abençoadas, receberam o travesseiro ungido, levaram para casa para colocar na fronha do seu travesseiro. E nesse próximo domingo, nós estaremos também distribuindo esse travesseiro. Oramos com o manto sagrado e muitos testemunhos, muitas pessoas curadas, muitas pessoas abençoadas, vidas restauradas. A pastora Aparecida Caetano ressaltou a importância da campanha. É um prazer estar aqui nessa noite, na verdade é um privilégio, irmãos, participar dessa campanha, onde os nossos projetos estão sendo lembrados, trazidos à tona, aqueles sonhos que estão na gaveta, que nem saíram ainda do papel, que nós projetamos no final do ano de 2016. Nós estamos agora orando aqui por eles, ungindo esse travesseirinho, você leva para sua casa, e lá você sonha mais ainda e Deus vai realizar seus sonhos. Não falte nessa campanha, todas as quartas, 19h30, você é o nosso mega convidado. Estamos esperando você, porque aqui o homem sonha e Deus realiza. Na oportunidade, ela fez um convite especial para as mulheres. Gostaria de convidar também todas as mulheres, você que tem nos visitado aqui na igreja, que tem estado com a gente nas quartas e nos domingos, Sexta-feira é o seu dia, é o dia de você vir orar, buscar a face de Deus, é o dia de você estar de joelhos pela sua família, mulheres de joelhos, famílias de pé. Nós oramos todas as sextas-feiras, 19h, aqui na igreja. Esperamos você, tá? Você é nossa convidada. E a campanha continua. Se você quiser participar, procure uma das igrejas do Evangelho Panangular, mais próxima da sua casa. Eu quero convidar você para procurar uma das nossas igrejas do Evangelho Quadangular. Nós temos a igreja do Evangelho Quadangular no bairro Feirinha, no Vila Nova, na Vila Esperança, no UDR, também no bairro Getúlio Vargas e aqui no centro. E mais três igrejas também em Serra dos Aimorés. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Fica o nosso convite. Venha participar conosco. Essa grande campanha, o Homem Sonha, Deus Realiza, na igreja do Evangelho Quadangular, Rua Circular, número 140, no centro de Nanuque, atrás da feira coberta. Deus abençoe vocês. Aplausos